É o mundo salvei da esquerda! É isso aí galera, tamo presente, TV Alviverde, aí Renan e Pepe aqui do meu lado, o Palmeiras e Atlético não pude comparecer, o Palmeiras e Atlético não pude comparecer porque tava trabalhando muito e não consegui vir, o Pepe veio, mas não quis filmar também né, não vou falar nada, tudo bem, e o Palmeiras empatou, e hoje o Palmeiras aí tem que retornar né Pepe, o Palmeiras tem que retornar a vencer né. Tem que voltar a jogar bem né, velho, porque tá muito mal né, acho que um ponto das anos de rebaixamento, e tem time pra mudar isso, então eu espero que hoje volte um bom futebol e a gente consiga manter aí, acho que um ano e meio sem perder em casa né, enfim, tem reais de qualquer jeito. É, hoje eu vou de palpite 2x0 o Palmeiras hoje. Hoje tá 4x0, vai ser a redenção, vai ser a volta, e vai levantar tudo e vai mudar todo esse panorama ruim que começou aí. É isso aí galera, e vocês vão acompanhando tudo com a TV Alvivesen né, e você que não é inscrito ainda no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, que quando tiver vídeo você vai ficar sabendo primeiro. Enquanto isso a gente vai tomando uma cervejinha aqui né, pra dar aquela contemplada. brindar o palestra, hoje é 3x0 com nós. tá aqui de próximo aí. Quer jogar de próxima aí, Pepe? Aí o Pepe quer jogar de próxima aí no futebol da molecada. Será que dá? Agora é borrajado em nódico. Eu acho que a gente não vai falar nada. Vai falar, vai falar pra gente sair daqui, ó. Parabéns pro Reino, no escalo Egídio, não. Ai, o torcedor, hein? O torcedor tá puto aí. O Pepe tá ansioso pra ver como é que vai ficar esse tipo. Ele quer que o Egídio jogue na lateral hoje. Ele quer escalar o Egídio hoje na lateral, mas eu já disse que não vai jogar o Egídio. Vamos ver, né? Como que vai ser o 3x0 que eu falei pra vocês aí. E aí, galera, tô aqui com o Fábio, acabou de encontrar nós aqui já no Rio Norte. É nóis, Palmeiras. O Fábio é da onde? São Paulo mesmo? São José dos Campos. São José dos Campos, interior de São Paulo, mais presente. Quanto vai ser hoje, Fábio? 4x0. 4x0? Dois do William, um do Tracena, de cabeça, e um do Guerra. É nóis. Valeu. 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 E aí, tamo com o Vitor, que encontrou nós aqui no estádio também. Vitor, lá de São Paulo, né? São Paulo mesmo. São Paulo mesmo, quanto vai ser o jogo? 2x0, Palmeiras. 2x0, Palmeiras. 2x0, Palmeiras, gol de quem? Quem gosta de mim? Milha. Milha e... É, se você jogar, eu quero jogar. Demorou. Valeu, vamos. Valeu, obrigado. Valeu. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 E é isso aí, rapaziada Já chegamos em casa Uma vitória boa do Palmeiras Apesar de um sufoquinho que passou De lei, sempre acontece O Palmeiras adora passar um sufoquinho O Fernando Braz que nas outras rodadas Vinha sendo muito xingado Eu também critiquei o Braz Vou falar que não Critiquei o Braz mesmo e hoje ele salvou O Palmeiras O que achou do jogo? Foi um jogo bastante truncado Um jogo difícil O Palmeiras eu acho que ficou claro Que faltava um pouco de confiança De tentar algo novo E hoje o Palmeiras arriscou Principalmente jogadores da frente Como o Roger Guedes Como o Guerra Fizeram partidas excelentes E foi decidido nos detalhes O Palmeiras Acho que jogou muito melhor Que o Fluminense Apesar que o Fluminense Chegou algumas bolas Teve algum perigo Mas nada que Eu acho que Por merecimento O Palmeiras mereceu a vitória Importante Para voltar a confiança E agora pega o Santos Próximo jogo Próximo jogo é o Santos E ganhar do Santos Já ganha um clássico Já fica bem melhor Então é isso aí Você que não se inscreveu no canal Se inscreve Ativa o sininho aqui embaixo É isso aí Ajuda a gente a continuar aqui Isso Já se inscreve aí Que você recebe Ativando o sininho Você já recebe aí rapidinho No seu celular A notificação de Novos vídeos Então é isso galera Um grande abraço Quer mandar um abraço para alguém Pepe? Tamo junto Queria mandar um abraço Para o Prazo Grande abraço Obrigado pelas defesas de hoje E é nóis Valeu rapaziada Fui Tchau 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 Tchau